A Música Bem-me aí! Ficou-vos um misto pesado! Goste pintar as unhas, as peças, Goste por aqui, ouro, nas rejas, os coelhos, os morinhos, nas praxeiras e tudo! Goste um misto pesado até os vasques estraga Dê-me de pap de tupos no sol ser, biscote sal, faz-feu na digô, faz-feu, arcoi isto,